Uma atriz que está em alta em Hollywood surpreendeu ao aparecer com uma roupa bem simples. Essa moça apareceu de camiseta regata branca, salto alto e uma calça jeans. O problema é o preço da calça jeans. Quanto custa a calça da moça? Só a calça custa mais de 100 mil reais. 100 mil reais? Essa calça aí? Essa? Olha aí, ó. A Tina Arroba vai contar pra gente quem é. Por onde passa ela chama a atenção. Rosto perfeito, corpo escultural, figurino impecável. Não é à toa que Blake Lively é uma das famosas mais perseguidas pelos paparazzi. E mais procurada atualmente pelos estúdios de Hollywood. Blake tem 36 anos. É casada com outra estrela do cinema, Raya Reynolds, o astro de Deadpool. O casal de atores, sempre elegante, tem desfilado em vários eventos aqui nos Estados Unidos. Num deles, o figurino de Blake Lively deu o que falar, mas não foi só pela beleza não. O alto valor da peça que ela usou virou motivo de polêmica. A aparição foi surpresa. E mais surpreendente é saber quanto custa esse jeans usado pela atriz. Peça de uma famosa grife, cheia de bordados, é vendida por 19 mil dólares, cerca de 100 mil reais. Você pagaria? De aplausos a críticas negativas, o visual da atriz deu o que falar. Em sites de varejo de moda, os jeans mais caros não são nem de longe tão caros. Dito isso, se você ainda está balançando a cabeça descrente diante do jeans de 100 mil reais usado pela atriz Blake Lively, Saiba que no ano passado, alguém comprou em um leilão um jeans surrado, bem usado, de Kurt Cobain, líder do grupo Nirvana, por aproximadamente 2 milhões de reais. Você pagaria quanto? Se diz aí, 150 reais.